Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano chegando, vou trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento Dois Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio Pra data de hoje, dia 22 de julho Então começando aqui, ó, primeiro traficante, galerinha, já tá localizado bem aqui Vou tá mostrando aqui no ar pra vocês, ó Aqui próximo a esse mercadinho aqui, que é a loja número 19 Você chegando na loja 19, já vai spawnar aqui a localização dele É esse carinha aqui, tá? Que você vai tá vendendo os produtos pra ele Agora já apareceu aqui o segundo traficante Ele tá aqui atrás, tá? Dessa lojinha aqui, ó Você vem aqui nesse mercadinho ali, você já consegue se localizar por ele, beleza? E aí você desce aqui, ele tá atrás dessa casa aqui Você vai vim correndo aqui, ó, passa aqui Ele tá aqui atrás, embaixo, tá? Você tem que vir aqui embaixo, ó Esse aqui é o segundo traficante Então chegando aqui já nesse posto de gasolina Ele vai tá bem ali, ele tá até no local, uma localização bem fácil Que é ali, ó, do lado desse prédiozinho ali, ó Tá ali ele parado ali já, ó Esse aqui é o terceiro traficante de hoje, tá? Então você chegando aqui, você vai falar com ele E esse aqui ele tá pagando melhor a meta, beleza? E agora já vamos direto pra localização da Ganvan Na data de hoje, também 22 de julho E ela tá localizada, maninho, bem aqui, ó, tá? Você vai pegar aqui, ó, esse evento daqui Vamos pegar aqui perto dessa loja de tatuagem Já chegamos aqui, spawnou dois pontos ali de interesse pra mim Depois eu vou tá vendo aí qual que é Vamos ver aqui, ó Chegando aqui, só você descer aqui, ó Chegamos em frente, que é o cinema Beleza? Ali é o cinema Só você pegar essa ruazinha aqui direta, que é o do cinema Vem Só você vir reto aqui, ó E agora você entra aqui nesse estacionamento Que a Ganvan tá aqui embaixo Essa aqui é a Ganvan da data de hoje E como eu disse O item principal que tá tendo aqui hoje É o canhão elétrico Então se você ainda não tem o canhão elétrico Essa é a hora de você comprar ele Eu só vou trocar aqui essa minha Minha skin dela aqui Vou colocar a sua platinada E é isso, moçada Então deixa o likezão aí pra fortalecer E vamos agora pra última localização do baú do naufrágio, maninho Baú do naufrágio Lembrando que você foi aletando sete baús Você vai tá desbloqueando o traje da fronteira Vamos abrir aqui o mapa O baú do naufrágio de hoje, galera Ele tá aqui perto daquela localização, tá Aqui do segundo traficante que nós fomos, tá No segundo traficante Ele tava bem aqui, certo Então ele vai tá aqui atrás, tá Bem, galerinha Chegando aqui, ó O traficante tá aqui embaixo, tá Ele tá ali, ó Logo ali É só você virar pra cá, ó Nessas pedras aqui E aqui você vai tá encontrando aqui, ó O baú do tesouro da data de hoje, beleza Lembrando que são sete pra você Tá desbloqueando o traje da fronteira, tá E cada um equivale a 25 mil dólares aí pra você também, tá Caso você já tenha eles Bem, galera Essas foram as localizações Espero ter ajudado vocês aí Deixa seu likezão pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui